O item 14, processo 48.5161.17.2013.15. Pedido de reconsideração interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA em face do despacho 4.173.2013, que determinou a transferência dos ativos de conexão da PCH Santa Fé 1 para distribuidora. Diretor-relator, doutor Ano Trapetone, informo que há pedido de sustentação oral. Nos termos do despacho 3.623.2007, emitido pela SCG, a conexão da PCH Santa Fé 1, de propriedade da Santa Fé Energética, envolve a subestação Integração, que secciona a linha de transmissão em 138KV, Ilha dos Pombos, Rio da Cidade, de propriedade da Light. Quando da autorização desse arranjo, ocorrido em dezembro de 2007, a subestação Integração, implantada pelo agente de geração, ficou sob responsabilidade do acessante, sem a transferência desses ativos para a Light. Com a edição da Resolução Normativa 312, lá em 2008, que revisou a Resolução Normativa 68, de 2004, centrais geradoras deveriam transferir para as distribuidoras acessadas instalações referentes à conexão, dentre as quais a subestação de seccionamento. Então, chama a atenção, senhores diretores, que para a compreensão aqui da questão, ela passa por essas duas normas. Então, tínhamos a Resolução 68, de 2004, e na sequência, em 2008, com a edição da Resolução 312, no caso de subestações de centrais geradoras que acessassem o sistema de distribuição, essa subestação deveria ser repassada para a distribuidora, é uma exigência da Resolução 312, de 2008. Mas que essa resolução foi ditada após o empreendimento já estar em execução. E tal disposição, ensejou por parte da geradora, que é a Santa Fé Energética, pedido de esclarecimento à SRD, acerca da obrigatoriedade de transferência dos ativos do ponto de conexão da PCH Santa Fé 1 para a Light. Em resposta, a área técnica da ANEL declarou que a transferência deveria ocorrer conforme a disciplina constante, então, da Resolução Normativa 312, de 2008. E com o aparo no posicionamento da área técnica da ANEL, a Santa Fé solicitou à Light instrução sobre como deveriam ser organizados os documentos fiscais e outros documentos necessários a fim de proceder à transferência pretendida. Diante dessa notificação, a Light encaminhou à SRD a Carta 275, de 2010, por meio da qual alegou que o dispositivo referente à transferência de ativos introduzido pela Resolução 312, de 2008, era posterior à celebração dos contratos de uso de conexão, razão pela qual, segundo a Light, não seria aplicável à PCH Santa Fé 1. Perdão, segundo o entendimento do gerador, a Santa Fé entendia que não tinha que transferir a substituição para a Light. Em razão das questões jurídicas constantes dos questionamentos da Light, a SRD solicitou que a Procuradoria da ANEL analisasse o caso. E pelo parecer 20, de 2011, a Procuradoria Federal opinou que as novas obrigações trazidas pela Resolução Normativa 312 não podem retroagir para atingir os contratos que foram celebrados antes de sua vigência, por se tratarem de atos jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal, ainda que referente aos efeitos futuros deles decorrentes. E, em 2012, a SRD realizou e concluiu a consolidação de vários regulamentos, o que resultou na edição de outra Resolução Normativa, 506, que manteve a obrigação de distribuidoras incorporarem ativos de transmissão relacionados à conexão por seccionamento, que é o caso. E, ademais, o artigo 56 da norma, da 506, estabeleceu que as condições de acesso observadas por acessadas e acessantes e todos os custos e contratos de conexão e respectivos termos aditivos, incluindo aqueles celebrados em data anterior à publicação desta resolução, devem ser adequados às disposições horas estabelecidas até 1º de julho de 2013. E, diante disso, a Santa Fé Energética, por meio da Carta 17 de 2013, manifestou à SRD interesse em transferir os ativos de conexão da usina para a Light, que é a distribuidora acessada. A esse respeito, a distribuidora sustentou que as disposições da Resolução 506 de 2012 não se aplicavam aos contratos de uso e de conexão atrelados à usina Santa Fé 1. A Procuradoria Federal, pelo parecer 511 de 2013, afirmou que ativos normativos incidiam sobre causas regulamentares constantes do contrato de uso de conexão, causas que concernem ao modo de prestação do serviço e fruição dele pelos próprios usuários, o que incluía, portanto, a incorporação das instalações de conexão pelas distribuidoras. Dessa forma, concluiu que o atual arcabouço regulatório obrigava a Light a incorporar os ativos de conexão da PCH Santa Fé 1, tendo também indicado à SRD que, além de juridicamente exigível, a transferência dos ativos de seccionamento para a cessada era tecnicamente desejável. Ou seja, tecnicamente desejável por meio de segurança da operação do sistema e é exigível por conta dos regulamentos vigentes. E por meio do despacho 4173 de 2013, a ANEL, então, decidiu determinar a transferência dos ativos de conexão da PCH Santa Fé 1 para a Light, estabelecer que a transferência de que trata o item anterior não gerará direito de inenização à cessante, que deverá ser alcançado em registro contábil da Light como ativo imobilizado em serviço em contrapartida do subgrupo obrigações vinculada à concessão de serviço público de energia, conforme disciplina o manual de contabilidade, e conceder prazo de 90 dias contados a data de publicação daquele despacho, para que a Light e a Santa Fé energética celebre, então, o aditivo. E em 30 de dezembro de 2013, a Light protocolou o pedido de reconsideração em face do despacho 4173 de 2013, mediante o qual requeriu que fosse autorizada a realização de vistoria pela Light, a fim de identificar todas as adequações a serem efetuadas pela cessante. E a transferência dos ativos de conexão da PCH, que seja condicionada a sua prévia adequação aos padrões do PRODIST e da Light. E é nesse cenário que hoje estamos, a avaliar se essas instalações estão adequadas ao PRODIST e às questões operativas da Light. E a Brasil PCH, que é a detetora da outorga da usina da PCH, pela carta 10 de 14 de fevereiro, manifestou-se a respeito do pedido de reconsideração interposto pela Light, sustentando que a implantação da substação e integração ocorreu em conformidade com os procedimentos de rede, os critérios e os padrões técnicos exigidos pela Light, que aprovou e fiscalizou a implantação das instalações. Que a distribuidora jamais teria emitido as aprovações, as declarações e as quitações necessárias, que permitiriam a conexão e a operação da substação e integração no âmbito do sistema de distribuição, se a substação fosse tal ativo incompatível ou imprestável tecnicamente. Que a substação e integração vinham operando em padrões técnicos adequados, inexistindo registro de ocorrência de falhas internas. Diz o gerador que a existência ou não de previsão de transferência de ativos seria questão secundária, porquanto o que, de fato, importava para a conexão de qualquer instalação ao sistema de interligado nacional seria saber se atendia ou não aos padrões técnicos de operação e segurança. Que a utilização de conclusões a partir de vistorias realizadas em 2007 e 2010 para argumentar a necessidade de adequar as instalações, como as contidas no pedido de reconsideração da distribuidora, não deveriam ser acatadas. E, diante disso, a SRD, pelo ofício 196, de 17 de abril de 2014, solicitou à Light reunião para esclarecer sobre a manifestação da Brasil PCH. E essa reunião ocorreu no dia 13 de maio de 2014. Na carta, de 27 de maio de 2014, a Light formalizou esclarecimentos prestados na reunião. Entre as informações encaminhadas, a distribuidora esclareceu que não pretendia questionar a transferência dos ativos da PCH Santa Fé 1, mas entendia que, para implementar a incorporação, sem qualquer risco à segurança do sistema de distribuição da Light, e à prestação de serviços adequados pela Light, seria necessária adequação dos ativos do caso de conexão da PCH. E a distribuidora afirmou que as declarações de aceitação técnicas emitidas se restringiam às exigências de adequações dos pontos de conexão dos ativos da PCH para entrada em operação em teste, e, posteriormente, em operação comercial. Explicou à Light que, inexistindo a obrigação legal regulamentar de incorporar os ativos da PCH, a avaliação técnica da distribuidora se restringiu basicamente aos seguintes pontos. Teste de desempenho das unidades geradoras exigidos pelo fabricante para garantia dos equipamentos, de forma a evitar que os impactos decorrentes dos testes pudessem causar distúrbios e comprometimentos do desempenho do sistema elétrico, em conformidade com o modo 3 do procedimento de rede, e também que ativos relacionados ao ponto de conexão e aos requisitos técnicos mínimos visando a segurança do seu sistema e a manutenção da qualidade no atendimento aos consumidores. A SRD, pela nota técnica 76, de 15 de agosto de 2014, portanto recente, analisou o processo e recomendou que as instalações fossem adequadas pela central geradora, ao que estabelece as normas e os padrões técnicos e construtivos em vigor da distribuidora e do PRODISTE, previamente à transferência, isso tudo em conformidade com o artigo 14, parágrafo 4 da resolução 506, que a LAIT fosse responsável por verificar a conformidade, analisar e aprovar projetos e especificações, além de supervisionar a vistoria e o comissionamento, consoante o artigo 16, parágrafo 4 da resolução 506, e que o acesso à substração e integração tivesse as pendências regularizadas pela central geradora antes da transferência. Parece que hoje existe uma questão de uma propriedade que leva o acesso à substração, mas não está formalizado o acesso, existe apenas um acordo do proprietário com o gerador para passar por essa propriedade. É o relatório. Só para confirmar que houve a desistência do pedido de sustentação? Não. Por parte de? Santa Fé. Santa Fé? Então, posso chamar aqui, doutor, aqui consta, doutor José Guilherme, do Nascimento, representante da Santa Fé Energética S.A. Bom dia, senhores diretores. O assunto é bastante complexo, o relator fez um esforço bastante grande para desenrolar a questão ou tentar deixar o mais didático possível. O meu objetivo aqui é simplesmente pontuar algumas questões que eu julgo importantes nesse caso. Basicamente, se trata de duas questões. Uma questão meramente técnica, que é a adequação das instalações, e uma questão de direito intertemporal, que é aonde essa obrigação está vinculada. A Procuradoria, no último parecer dela, o 511, foi bastante incisiva nessa questão. Quer dizer, isso não se trata de nenhuma retroação, essa obrigação era devida àquela época. E a única coisa que a Santa Fé fez durante todo o processo foi, na publicação da 312, existia uma obrigação de transferir esses ativos. O que a Santa Fé, em todo o processo, fez era tentar cumprir essa obrigação. Até porque essa subestação, a subestação desassistida, se vocês olharem a performance dela, é uma subestação que, tanto em duração quanto em frequência, as ocorrências são muito baixas, e, do ponto de vista operacional, não teria problema nenhum. Mas existia uma obrigação na 312, e essa obrigação era o que a gente queria saber. Como é que nós cumprimos essa obrigação, uma vez que ela foi publicada. E durante todo o processo foi isso que foi feito. É importante se saber, se contextualizar, infelizmente eu não tenho aqui uma figura, mas essa conexão é feita em uma linha de transmissão de 138KV, que liga a subestação da UHR Ilha dos Pombos na subestação de Rio da Cidade, UHR Rio dos Pombos da Light Geração, e Rio da Cidade da Ampla. Então é uma linha em 138 em que a conexão, de acordo com o parecer de acesso, foi feita seccionando-se essa linha. Então, quando a gente fala de ponto de conexão, é um pouco diferente de um BEI numa subestação existente. Você fez, de acordo com o padrão que já existia, uma secção da linha, ela entra e sai nessa subestação. Então, efetivamente, o ponto de conexão dessas subestações é essa subestação, que é como se fosse uma subestação de manobra. Ela tem dois disjuntores de saída para a linha, para essa linha que já existia, e tem dois BEIs com dois disjuntores de entrada. Num deles entra a usina de Santa Fé, na outra entra uma linha que traz energia de duas outras usinas, que é Bonfante e Monte Serrar. Então, basicamente, são dois BEIs de saída e dois BEIs de entrada. Barra principal e barra reserva. A subestação foi feita de acordo com o projeto definido pela Cessada, foi fiscalizada de acordo com todos os... E nós anexamos um conjunto grande de documentação com relação às diligências que a Cessada fez, inclusive com a determinação de tipos de equipamento específico. Se chegou a falar o seguinte, olha, nos interessa, nós tivemos que essa linha tinha teleproteção. Então, quando a gente seccionou ela, a gente teve que... Nós passamos a ter duas pontas onde a gente precisava pôr teleproteção. A Light falou assim, olha, eu queria que o painel de proteção fosse o painel de proteção com a especificação tal, que é o painel que eu já conheço, tem uma outra subestação minha, e foi isso que foi comprado e foi isso que foi feito. Foi restaurada a teleproteção. Então, os dois Bs de saída, os dois disjuntores de saída, a Light, por exemplo, exigiu, como essa subestação é desassistida, que esses disjuntores de saída fossem vistos pelo COS dela. Então, foi implantada uma tela no painel do COS dela e ela passou a enxergar e poder comandar esses disjuntores do COS dela. Então, tudo isso foi feito no sentido de atender as especificações e os padrões. Em 2008, a 312 foi emitida em 2008, onde esclareceu a questão da retoração, e os aceites que a Light deu de conformidade, falando que essa instalação estava conforme os padrões da Light, e na época não existia procedimento de distribuição, se os senhores estão lembrados, procedimento de distribuição um pouquinho depois disso, mas com os procedimentos de rede, que era o que vigoravam para os acessos. Foi depois da 312, então, quer dizer, já conhecendo, até porque a 312 também ficou em audiência pública um tempo razoável, já conhecendo os requisitos que deveriam ser atendidos, a Light emitiu uma declaração falando que aquelas instalações foram construídas e estavam de acordo com os padrões da Light e com os procedimentos de rede. Tanto o projeto quanto a execução foi feita disso. Ela levantou algumas pendências, tem farta documentação no processo sobre isso, essas pendências foram sendo quitadas, e ela foi emitindo as declarações de que as pendências foram resolvidas. A última pendência que se restou foi, como essa subestação é desassistida, existia uma exigência de que as bens de saída fossem enxergados pelo COS por dois caminhos independentes. Então, a gente já tinha um caminho independente, a subestação está num lugar razoavelmente, apesar de estar na beirada da 040, é um lugar onde você não é uma cidade, então, a gente acabou fazendo esse link por satélite, esse link ia até o Rio de Janeiro, a central receptor do satélite fica em Botafogo, e de Botafogo ia para um link terrestre para o COS da Light. Quando a gente foi implantar o segundo caminho, ela falou assim, não, eu não só quero um segundo satélite, como eu quero um segundo link terrestre também, isso foi feito. Quando se acabou essa última exigência, ela falou assim, olha, não tem pendência nenhuma, inclusive, enquanto a gente não fez isso, essa subestação ficou assistida. A gente manteve a operação 24 horas, 7 dias por semana, para garantir que não teria nenhum problema. E aí, existe, no parecer da Light, um comentário de que a aprovação foi dada simplesmente para o ponto de conexão. Nesse caso, o ponto de conexão é a subestação. E eu quero crer, e eu não acredito que não se tenha olhado isso, para uma instalação que secciona uma linha de 138 KV da Light, que é muito importante. Nessa linha, trafegam, são atendidos, alguma coisa como 100 MW médios de carga, está certo? Além disso, ela é um caminho alternativo para a injeção de Ilha dos Pombos na rede básica em Adrianópolis. Então, eu tenho certeza que a Light falou, nós queremos a melhor qualidade possível para a gente não ter essa subestação interferindo nos nossos índices de continuidade. Então, tudo aquilo que foi pedido, exigido, foi feito. Aí você tem, com certeza, comentários que a Light fez no processo, que isso são questões ajustáveis, está certo? O recebimento dos desenhos do Asbilt tem que estar no padrão da Light. Cada concessionária tem um padrão de desenho e tal, e isso é uma coisa razoavelmente tranquila de se fazer. A questão que o diretor relator falou, do acesso. Na verdade, o acesso hoje é feito por uma negociação amigável com o proprietário, tem um Aras lá, uma fazenda, mas isso foi feito toda a vida. Mas isso, ok, precisa ser regularizado, que não teria dificuldade nenhuma de ter uma servidão de passagem, até porque é uma instalação de utilidade pública. Existem alguns outros detalhes do tipo, sobressalentes, está certo? Que isso, na verdade, não está lá na subestação, mas está na usina, os sobressalentes ficam lá, que é possível você implementar. Mas existe um conjunto de outras situações em que levaria a se refazer a subestação, está certo? Para uma situação em que a concessionária deu a sua aprovação no passado. E, bom, finalizando, nós hoje, inclusive, estamos em uma situação sui generis, porque o Brasil PCH, até alguns anos atrás, era uma empresa em que parte do controle era a Petrobras. Esse controle foi transferido, com alguma recente, a Renova, está certo? Cujo um dos controladores é a Light. Então, hoje nós temos, aliás, nós estamos com uma reunião marcada para amanhã, para discutir esse assunto, se conseguiu, vamos falar assim, desobstruir o caminho, às vezes você fica envolvido em paixões técnicas de discussão, está certo? Isso conseguiu ser, a mais nada. Nós temos uma reunião marcada amanhã, às 11 horas, na Light. Motivo até, que eu entendo que o assunto está para deliberação, mas se a diretoria pudesse retirá-lo de pauta, a fim de que a gente apresentasse aqui uma proposta de consenso entre as empresas, é um pedido, e depende da gentileza da diretoria com isso daí. A gente entende que consegue chegar a um bom termo após a reunião. Mas eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. O relator adianta que entende que não deve se retirar de pauta. Procuradoria. A procuradoria examinou aqui, então, somente o aspecto jurídico dessa discussão, que era a obrigação ou não de transferência da substação, à luz da resolução normativa 318. E a procuradoria entendeu que aqui não era uma discussão de ato jurídico perfeito ou não, em relação ao contrato assinado antes da resolução normativa, mas a aplicação imediata de um novo regime jurídico. Então, não foi a resolução 506, quando ela atribuiu o prazo para essa transferência, que criou a obrigação na nossa avaliação. Essa obrigação já existia desde a resolução 318, de alguma maneira renovada com a resolução 506. Agora, as questões técnicas da exigência para fazer a transferência, que tipo de adequação, isso aí não foi objeto do nosso parecer. De fato, é uma questão que não tem conteúdo jurídico. Bom, entendo que esse processo não deve se retirar de pauta. E mais, eu até faço a observação que o que estamos tratando aqui é um dos principais desafios que nós, órgão regulador, estamos enfrentando. É inadmissível essa dificuldade de acesso. Ou seja, é a questão de um pequeno gerador para acessar uma distribuidora. Toda essa dificuldade que eu pude relatar no relatório, que vimos aqui da sustentação oral, e agora, pelo fato de ter uma troca de controle acionário, e que o acionista da distribuidora é o mesmo da geradora, agora resolve a questão, não pode ser assim. O acesso tem que ser dado, isso está na lei. É um dos princípios do nosso modelo. O acesso é livre, e a agência reguladora cabe fiscalizar e garantir aos acessantes, seja gerador, seja consumidor livre, o acesso às distribuidores. E nesse processo, eu vou relatar aqui, a agência vai dar prazo, vai acompanhar de perto, mas não é possível que isso seja resolvido pelo fato de agora o controlador do acessante e do acessado ser o mesmo. Isso não é admissível. Tem que ter o acesso, e a agência reguladora cabe, por prescrição legal, garantir o livre acesso no setor elétrico brasileiro. E essa é uma dificuldade. No meu primeiro mandato, que iniciou em agosto de 2010, nós tivemos essas dificuldades, tratamos, mas conforme passado, concluído, quatro anos, nós não conseguimos, digamos assim, vencer esse problema. É uma dificuldade, é um desafio, e que nós vamos continuar tratando, e vamos achar uma maneira de melhor resolver essa questão, e garantir, sim, o que está na lei, garantir o livre acesso. Trata-se da análise do pedido de reconsideração de ter posto pela Light, em face do despacho 4.173, de 2013, que determinou a transferência para a Light dos ativos de conexão da PCH Santa Fé 1, de propriedade da Santa Fé Energética, mediante o qual a distribuidora solicitou que a decisão constante do despacho fosse complementada para incluir a realização de vistoria pela Light, a fim de identificar todas as adequações a serem efetuadas pela Santa Fé 1 Energética antes da transferência dos ativos, e que essa transferência fosse condicionada à prévia adequação da substação aos padrões do PRODISTE e da distribuidora. E aqui a gente tem que, até peço à Superintendência de Regulação da Distribuição, que avance no regulamento, exigir que esses padrões sejam publicados na internet, porque a gente não pode ficar à mercê desses padrões da distribuidora. Isso tem que ser uma informação conhecida e tem que ter uma tranche de interação. Se é o padrão, não é a distribuidora, diga e não fique ad eterno discutindo essa questão de tal sorte que o acessante nunca atende esse padrão de acesso à distribuidora. E esse é um problema, senhores diretores, que nós estamos verificando com o exercício da Resolução 482, que é da microgeração distribuída. Hoje nós temos 196 casos no Brasil que estão aplicando a microgeração distribuída. E um dos principais fatores é essa dificuldade diante da emissão do parecer de acesso. Nós temos os prazos regulamentados pela ANEL, são prazos, se eu não me engano, de 30 dias, se não houver obras, e se houver obras esse prazo se estende para 60 dias. Só que fica uma discussão ad eterno e o acessante nunca consegue atender esses padrões adequados pela distribuidora. Observa-se que a divergência entre Light e a Santa Fé decorre de fato de a subestação e integração ter sido implantada antes da edição da Resolução 312 de 2008, o que gerou diversos questionamentos da Light sobre a obrigatoriedade de a distribuidora incorporar a subestação. A emissão do despacho 4137-2013 consolidou o entendimento da ANEL sobre o assunto. A Light, porém, solicitou que o despacho fosse complementado para incluir dispositivos que determinassem a realização de vistoria pela Light, a fim de identificar todas as adequações a serem efetuadas pela Santa Fé 1 Energética antes da transferência dos ativos, e que essa transferência fosse condicionada à prévia adequação da subestação aos padrões de produtos e da distribuidora. Ao analisar o recurso da Light e a manifestação da Santa Fé 1 Energética, a Superintendência de Regulação da Distribuição resgatou alguns dos conceitos relacionados ao tema. A área técnica da ANEL observou que o assunto estava regulamentado na resolução 506-2012 e no módulo 3 do PRODICH. Quanto o acesso de central geradora ocorre por meio de seccionamento de linha de propriedade distribuidora, a regulamentação determina que a subestação seccionadora e o ponto de conexão são instalações cujos custos de projeto e implantação são de responsabilidade da central geradora. Que as instalações devem integrar a concessão ou a permissão da distribuidora acessada, ensejando eventuais transferências de ativos quando forem implantados por terceiro. E a central geradora deve observar normas e padrões técnicos e construtivos da acessada, além das normas aplicáveis pela BNT no projeto e na implantação das instalações. A necessidade de transferência da subestação seccionadora e do ponto de conexão à distribuidora acessada tem como princípio técnico a segurança operativa. Foi isso que balizou essa exigência. Isso decorre do fato de que, em geral, ao se seccionar uma linha de distribuição, o fluxo de potência da linha passa a circular também pelas instalações da subestação seccionada. Ou seja, a manutenção do fluxo da linha fica também associada à integridade da subestação, de modo que ocorrências em suas instalações podem comprometer a continuidade operativa da linha e afetar os outros acessantes do sistema da distribuidora. Então, essa é a explicação técnica do porquê, do ponto de vista sistêmico, essa subestação que acessa deve ser operada pela distribuidora e não pelo gerador, porque ocorrências nela levam esse distúrbio para os acessantes da distribuidora. E, segundo a SRD, a regulamentação estabelece que a central geradora, ao executar o projeto e implantar as instalações sob sua responsabilidade, deve observar as normas e os padrões técnicos construtivos da distribuidora, cujo sistema está sendo acessado, além de normas técnicas aplicáveis da BNT. Com efeito, como o ponto de conexão e a subestação seccionadora devem ser operados pela acessada e passam a ser considerados integrantes da conexão ou da permissão da distribuidora, é razoável que sejam implantados segundo os padrões que a distribuidora acessada utiliza na construção de instalações equivalentes. Esse entendimento, que baseou a decisão constante do despacho 4.173, de 2013, bem como o relacionado à obrigação de adequar os ativos de transmissão para transferir, sem direito à indenização à central geradora, foi consolidado pela diretoria da ANEL no despacho 1.501, de 2014, que tratou do recurso administrativo contra o auto de infração 10, 2013, lavrado pela SFG, decorrente do processo de adequação e transferência de ativos de transmissão associados à UTE Ferrari, para a concessionária Electro e CETEP. No caso, a diretoria da ANEL confirmou que a central geradora era responsável pela adequação dos ativos de transmissão para a posterior transferência, sem direito à indenização à CETEP e à Electro. Nessa linha, então, resgato os argumentos do voto condutor da decisão, que resultou com a publicação do despacho 4.173, e que acolheu os fundamentos da Procuradoria da ANEL por meio do parecer 511 da Procuradoria Federal, parecer 511 de 2013, onde coloca o que o procurador já disse na sessão, que não há dúvidas de que contratos de uso e conexão estão associados ao regramento da prestação de serviço público, que essas cláusulas desses contratos envolvem disposições de natureza regulamentar e disposições de cunho econômico-financeiro, sendo que alterações normativas supervenientes incidem sobre a chamada cláusulas regulamentares, e pelo fato de que a resolução normativa 506 estabelece a obrigação de transferência dos ativos de conexão de central geradora para distribuidora acessada, e por esse um tema relacionado à prestação de serviço público. Torna-se imperativa a adequação do contrato de uso de conexão às disposições trazidas pela referida norma. Agora, essa resolução 506 não pode funcionar como uma barreira de entrada no mercado pelos acessantes. Entende-se, portanto, que a decisão constante do despacho 4.173, 2013, aplicou os dispositivos regulatórios vigentes ao caso, pois não estabeleceu apenas a necessidade de transferência das instalações de conexão, conforme o pleito original da Brasil PCH, mas abrangeu também o procedimento a ser seguido para incorporação dos ativos pela acessada. Nessa linha, não há dúvidas sobre a necessidade de que os ativos da substituição e integração devam ser adequados aos padrões definidos nos regulamentos vigentes, bem como aos padrões da distribuidora. A esse respeito, a Santa Fé Energética sustentou que o parecer 511, 2013, da Procuradoria, reconheceu que já existia a obrigação de transferência do ativo na resolução 312, que alterou a resolução normativa 68. Ou seja, a transferência deveria ter acontecido à época do primeiro questionamento da Santa Fé Energética, há cinco anos, logo após a edição da resolução. Acrescentou que, se a operacionalização tivesse ocorrido naquela época, não se estaria aqui discutindo a adequação de instalações cuja implantação acabara de ser fiscalizada e aprovada pela distribuidora, com as devidas declarações de atendimento aos seus critérios de procedimento de rede. A esse respeito, reiterou que a implantação da substação e integração somente foi aprovada, como também fiscalizada pela Light, tendo ela atestado explicitamente, conforme descrito acima, que o que foi implantado estava totalmente em conformidade com os critérios e requisitos técnicos dessa distribuidora, bem como os procedimentos de rede. E, para tanto, apresentou as seguintes correspondências e comentários. Então, foram diversas correspondências. Cito aqui três, a carta 18 de dezembro de 2007, a carta 12.108 de abril de 2008 e um e-mail de 5 de agosto de 2010. Em estado a se manifestar, a Light esclareceu que, quando da conexão da PCH Santa Fé 1 ao sistema de distribuição, a empresa avaliou os requisitos técnicos mínimos necessários à segurança do sistema elétrico e à manutenção da qualidade do atendimento a seus consumidores. A distribuidora, todavia, não estabeleceu exigências sobre os padrões construtivos e operativos da substação e os demais ativos da usina, a não ser aqueles para conexão ao sistema elétrico, porque tais instalações permaneceriam sendo operadas pela central geradora. A Light também informou que, para a vistoria realizada em 14 de fevereiro de 2014, identificaram 29 pontos que deveriam ser adequados. A esse respeito, entende-se que, por se tratar de transferência de ativos de substação, estava implantada antes da obrigação imposta pela Resolução 302 de 2008 e 506 de 2012, as adequações aos padrões da distribuidora devem se restringir aos aspectos que impactem a interoperabilidade da substação com o sistema da Light, a segurança e a garantia da prestação de serviços adequados. Até porque esse universo de exigências transcende e muito o que se tem como foco de preocupação. Chega-se até a questão de caixa d'água, que tem que estar implantada com 500 litros, pede-se que troque a caixa d'água para 1.000 litros, entre outros pontos. As adequações não devem implicar a substituição de equipamentos ou alterações do projeto da substação que atualmente atendam a tais condições. Além disso, eventuais adequações aos padrões da distribuidora, apontadas à pós-vistoria da distribuidora, devem ser justificadas mediante a apresentação de norma da concessionária que defina as especificações correspondentes dos projetos e dos equipamentos a serem utilizados. Ou seja, a Light não poderá exigir da Brasil PCH, agora sobre o mesmo controle societário, a obediência às normas e padrões distintos ou adicionais àqueles exigíveis de outras centrais geradoras que se conectam ao seu sistema de distribuição por meio de seccionamento de linha, o princípio da isonomia. Desse modo, as adequações apontadas pela Light, que forem verificadas em vistorias, somente deverão ser observadas pela PCH Santa Fé, quando embasadas pelas normas e padrões técnicos e construtivos da Acessado e o Prodiche. E no pedido de reconsideração e na correspondência contendo esclarecimentos adicionais, a Light expôs a situação atual do acesso físico à subestação e integração. Segundo a Light, existe um acesso precário por dentro de propriedade de terceiros, que não está respaldado por qualquer outro ato ou documento de conhecimento da Light que possa assegurar o livre e permanente acesso à subestação. Adicionalmente, ressaltou que o acesso rodoviário para a subestação já foi interditado pelo Departamento de Transportes responsável pela supervisão da rodovia BR-040 sobre a alegação de pendências quanto à regularização de tal acesso. A Light informou ainda ser impossível o ingresso na subestação por meio de veículos de grande porte e caminhões. Sobre esse ponto, a Brasil PCH argumentou quantas condições de acesso à subestação e integração, informando que atualmente os mesmos se dá por meio de servidão de passagem amigável negociada com o proprietário vizinho, tendo sido o mesmo suficiente as atividades de manutenção das instalações até o presente momento. E verifica nos autos que a configuração atual do acesso à subestação e integração tem caráter precário e, caso persista, pode de fato dificultar ou impossibilitar o ingresso na subestação por parte da distribuidora, trazendo risco à operação. A esse respeito, entende-se que a forma de acesso à subestação já deveria ter sido regularizada pela central geradora, como proprietária das instalações, por impactar na operação, na manutenção e na segurança das instalações e das pessoas. Desse modo, independentemente do pedido de reconsideração da Light, é necessário que o acesso rodoviário às instalações da subestação e integração tenham todas as pendências regularizadas previamente à transferência dos ativos da distribuidora. E a transferência dos ativos definida nos termos deste voto deverá ser efetivada em até 180 dias, contado dessa decisão. Caso isso não ocorra, a SFG e a SFE deverão apurar as causas e as responsabilidades para o não cumprimento dessa determinação. Passo à leitura do dispositivo de voto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.61.17.2013, dígito 15, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light, que determinou a transferência dos ativos de conexão da PCH Santa Fé 1 para a distribuidora e numérico da-lhe parcial provimento para determinar que as instalações a serem transferidas da PCH Santa Fé 1 à Light, segundo o despacho 4.173.2013, sejam adequadas pela central geradora ao que estabelece o PRODIST e as normas e os padrões técnicos e consultivos em vigor da acessada e previamente à transferência, de acordo com o art. 14, parágrafo 4 da Resolução 506. As adequações aos padrões da distribuidora se restringem a aspectos inerentes à interoperabilidade da substituição. Esse é um dos principais determinações. É que essas adequações de padrão se restringem única e exclusivamente aos aspectos inerentes à interoperabilidade da substituição com o sistema Light, a segurança e a garantia da prestação de serviço adequado. As adequações dos padrões das distribuidoras não impliquem a substituição de equipamentos ou alterações de projetos à substituição que atualmente atendam as condições definidas no item B, que a Light vistoria em até 30 dias os ativos de conexão da PCH Santa Fé 1, objeto da transferência, e apresente relatório à central geradora, contemplando as adequações necessárias e, para cada uma delas, indique objetivamente a referência específica de normas e padrões técnicos e construtivos que justifiquem essa necessidade de alteração. Que o acesso rodoviário à substação e integração tenha as pendências regularizadas pela central geradora previamente à transferência. Que a transferência dos ativos definida nos termos desse voto seja acolhida em até 180 dias contados dessa decisão. Caso isso não ocorra, a superintendência de fiscalização de geração e a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade devem apurar as causas e as responsabilidades para o não cumprimento dessa decisão. E que o ato de outorga da PCH Santa Fé 1 e os contratos de uso de conexão celebrados com a LAIT se adequem para contemplar as alterações decorrentes da transferência de ativos. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer um comentário. Esse é um daqueles casos paradigmáticos em que a gente chega ao limite da, vamos chamar, paciência regulatória. Exato. E aí é um ponto de inflexão que vai a partir desse caso. Eu espero que gere impactos nos demais casos em andamento. Mas eu queria trazer para dentro do seu dispositivo, André, algo que você falou durante o voto. Você disse que era importante que a SRD avançasse na análise regulatória na forma de resolver esses problemas, que do meu ponto de vista ocorrem pela falta. Aqui no caso a gente sempre tenta fazer a regulação mínima, a mão leve. Mas não está dando certo. Então precisaria ter alguma forma de indicação de prazos e procedimentos para essa interação. Então é importante que a norma interna da distribuidora atenda ao princípio não só da isonomia, mas o da publicidade também. Você não pode exigir uma norma oculta que está escondida num site seu e que ninguém sabe onde é que está. Então no momento do pedido de acesso, em que se vai discutir o projeto, a distribuidora acessada deveria já informar qual é a norma que tem que atender. E é importante que essa recomendação do voto esteja também no regulamento, dizendo que essa norma tem que se restringir aos aspectos inerentes do ProDisting. Não pode você tratar de caixa d'água, de tamanho de porta. Isso tem que atender a legislação por outras razões. Não tem nada a ver com esse tipo de exigência. Outra coisa importante que eu vejo é que, de alguma forma, a distribuidora tem se recusado ou tem criado empecilhos para o acesso, talvez por conta do impacto que isso pode ter nos indicadores de qualidade. Então trazer aí durante um período, um equivalente à curva da banheira, alguma forma de responsabilidade compartilhada. Quer dizer, há um vício oculto no equipamento que você transmitiu por doação, a responsabilidade disso não pode ser da distribuidora. Então a gente precisa ter no regulamento prazos, diretrizes para as normas que podem ser exigidas. Quer dizer, a distribuidora pode fazer uma aprovação só do projeto, ela não pode depois ficar repetindo novas exigências, porque esse processo não acaba. Então olhou o projeto, tem que arrumar isso. É uma única vez. E se não se manifestar, está aprovado tacitamente, porque isso depois gera atraso de entrada de equipamento. Então eu acompanharia tudo aqui, acho que é paradigmático esse voto, mas eu traria uma determinação aqui, talvez H, para que a SRD revisite o regulamento e encaminhe uma proposta para a gente abrir uma audiência pública sobre formas de resolver esse problema, estabelecendo alguns critérios adicionais de prazo e de procedimentos. Em cumprimentação, André, eu concordo plenamente com tudo que você colocou, principalmente no início, antes de você ler o voto, que é essa questão da dificuldade. Mas essa dificuldade que está sendo imposta não é só pelas distribuidoras, não. As transmissoras, a mesma coisa. Quando elas não participam do projeto, é exigido tudo daquele que acessa. Quando ele participa do projeto, até o que que legue do quadro de comando é compartilhado. Então, isso imputa custo, né? Toda vez que você não deixa compartilhamento ou exige uma série de coisas a mais do que o necessário, você está imputando o custo para alguém. E esse custo, no final da história, quem vai pagar é o consumidor. Não adianta, porque isso é colocado ou no valor da RAP, que ele não pode dar um desconto maior que ele poderia ter dado, ou no valor da energia, que ele poderia ter que cobrar um pouquinho a menos, ele não pode cobrar porque ele tem que colocar um relé muito mais sofisticado. e aí nós vamos, é o famoso custo Brasil, que quando nos interessa, a gente diminui. Quando a gente não nos interessa, a gente faz toda a exigência possível, como é o caso que foi bem relatado aqui pelo representante da Santa Fé, que agora se manifestou a Light com todo interesse em resolver, porque participa como acionista do empreendimento. Então, isso é horrível, né? Ficou muito claro que é isso que você colocou, né, André? Quando tem interesse, a gente vai fazer as facilidades. Não pode ser assim. As distribuidoras têm constantemente feito esse tipo de, colocando esse tipo de dificuldade. Nós temos os casos da geração distribuída muito bem, bem imposta aí, que nós não estamos conseguindo fazer com que seja implantado de forma celere, por parte, já temos as dificuldades dos custos, por conta dos fabricantes que nós não temos. E ainda as próprias distribuidoras estão nos dificultando. Eu acho que nós temos que começar a ter uma mão um pouco mais pesada no regulamento. Eu concordo com o Tiago plenamente nisso. Bem, salvo engano, nós já fizemos essa encomenda, precisa só checar. E, como disse o Jurosa, se aplica no caso do acesso às instalações de distribuidor e também das transmissoras. Então, certamente, é um trabalho conjunto das duas regulações, distribuição e transmissão. Precisamos só, então, checar se já temos essa encomenda com prazo. E, se não tiver, eu acho que todos nós concordamos que precisamos. Claro que o assunto não é simples, ninguém está dizendo isso. É bastante complexo. O superintendente está informando ali da PATEA que já tem a recomendação. Já tem a recomendação. E tem prazo a recomendação? Matar, vem aqui na tribuna. Oi? Eitera aqui. Hein? Eitera, assim, não tem problema. Matar, talvez possamos informar, então, entendo já a recomendação. E como é que está o andamento já do trabalho? Assim, nós estamos em andamento, já fizemos a reunião com a SRT, vamos fazer reunião com as associações, chamamos a PIN, a ABRAD, já está em andamento para revisar tanto a 516 quanto os aperfeiçoamentos cabíveis na 482. Então, o prazo a gente ainda não está definido não, Tômeo, mas a gente já está fazendo o esforço para ser o mais célebre possível. Mas, Matar, tem uma recomendação, acho que eu vou, se já tem, acho que a gente não peca para reiterar, para que a Superintendência de Regulação da Distribuição coordene um grupo, para a gente, acho que, para primeiro identificar esses problemas de conexão que transcende, conforme o Jirosa pontuou, a conexão na AD, mas também as conexões na T, seria uma conexão de uma forma lá do censo, e que a gente tem que identificar os casos e apresente uma proposta para que a agência seja efetiva no acompanhamento desse comando legal para exigir o cumprimento ao livre acesso ao sistema de transmissão e distribuição. Então, talvez a sugestão fosse, reiteramos então essa orientação, que já está em curso, aí o Matar, em conjunto lá com o Júlio, verifica o menor prazo, e a gente depois complementa a informação, pontuando o prazo. É melhor não colocar agora, porque não adianta colocar um prazo. Aí ele analisa e depois nos informa só, né, Matar? Tá bom. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanhe o relator também. Bem, eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light, em face do despacho 4.173-2013, que determinou a transferência dos ativos de conexão da pequena central hidrelétrica Santa Fé 1 para distribuidora e no mérito da aliparcial provimento para determinar o que foi já relatado, acabou de ser lido pelo doutor André. Aí, acrescentando, então, como sugerido, né, doutor André, eu entendi que sim, só mais um dispositivo para reiterar ou reforçar essa encomenda para rever o regulamento num prazo que vamos ainda definir. Isso. Próximo eito. Próximo eito.